Vou colocar a mão, vou colocar a mão. Vou colocar a mão, vou colocar a mão. Tá, não? Olha ali, vende aqui. Fim, mas tem papel que dá. Fim, mas tem papel que dá. Fim, mas tem papel que dá para passar. Gente, se eu não vai ficar na peça, não vai ficar com você. Méstor, mas tem a mão. Amém. 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 Amém.